Abertura Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha Bola rolando no Estádio Nacional Maria Garrincha Para um grande clássico do futebol brasileiro Glicardo Pode até bater pro gol Bota pela linha de fundo É outro escanteio E tome levantamento na segunda trave Fez a defesa Ricardo Mas a vantagem foi correta? Foi correta, mas você tem que depois da bola parada Dá o cartão, jogador que agarrou, o juiz ignorou Foi bem pra fazer o corte E a bola foi da direita do gol E apenas tiro de meta Aí o recuo lá pro goleiro Foi bem pra fazer o corte É escanteio E tome levantamento na segunda trave É escanteio E tome levantamento na segunda trave Bateu pro gol Experimentou e jogou sobre o gol E apenas tiro de meta Com 15 minutos Aí o recuo lá pro goleiro E tome levantamento E tome levantamento E tome levantamento Aí o recuo lá pro goleiro Aí o recuo lá pro goleiro Bateu Bateu E aí o recuo lá pro goleiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tome levantamento. Bateu. Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. 3 a 1. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Ela pode até bater para o gol. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Ricardo. Ele protege, domina. É um jogador multifuncional. Atua em várias posições. Se desloca. E tome levantamento para a área. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Pé direito. Faz o levantamento. E tome levantamento. E tome levantamento. Na segunda trave. Passo triscando. E apenas tiro de meta. Tentou o drible. Tentou o drible. Caiu. O juiz mandou seguir. Entendeu? Porque a chegada foi limpa. Gêneros. Agn 북한. Magnús. Agneros. Tentou o tra illegal. Em 40� hundreds. Tem Show do intervalo para você. Gêneros. Ranc Obrigado. Foi bem para fazer o corte. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Que gol, rapaz. Ricardo. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, bateu, bateu mal. Olha no que deu. Gémeros. Levantamento. Momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo no primeiro tempo. Faz um excelente jogo até agora, Unha. 2 a 1. Tchau. 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 Tchau, tchau. Foi bem pra fazer o corte Foi na trave Sabia que tava pressionado Ainda deve ter avisado Ele bateu, bateu mal Bateu pro gol Bateu cruzar Dá a bola Passa o triscano da trave esquerda Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Ricardo E tome levantamento pra área E tá marcado o escanteio E tome levantamento Tô na segunda trave Bateu Gol Sabe de quem? Ampliou a sua vantagem Que gol, rapaz Aplausos 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 Ricardo Aplausos 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 Ricardo. Gémeros. Tem ninguém botar na área. O segundo andar e tirou de cabeça. Bota na velocidade do contra-ataque. E tome levantamento. Bota na velocidade do contra-ataque. Pela esquerda pode clarear para o chute. Bateu. GOOOOOOOL! Sabe de quem? Uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. 14 do segundo tempo. Ricardo. Foi bem para fazer o corte. Foi bem para fazer o corte. Está na trave. No segundo andar. Vai lá para ficar com ela. Está na trave. Ele ligou para o cobertura espetacular Fez a defesa Levantamento Caiu achando que seria falta Juiz entendeu que não O lance é esse aí Já caiu botando a mão na bola E aí Arnaldo Descasca o abacaxi Arnaldo Ele foi empurrado Para arrumar o jogo Ele vai ter que expulsar um de cada lado já já Não quero ser adivinho Mas é uma maneira do árbitro segurar o jogo Porque eu já senti que o pessoal não quer jogar bola Inclusive se tirar a bola do campo Eles vão continuar batendo um no outro Eles não querem jogar futebol Ricardo Foi bem para fazer o corte Tentou bater para o gol Não teve gol legal E apenas tiro de meta 15 minutos para o fim de jogo Aí sai e faz isso Camilão É Ricardo Está parado o jogo E marcada a falta Fez a defesa Então vai trabalhando Dominando Tentou a jogada Gêneros Gêneros Tem ninguém indo para na área Aí o recuo lá para o goleiro Pela esquerda pode clarear para o chute Bateu e jogou para fora E apenas tiro de meta São os minutos finais Alex Levantamento Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Um Alex Foi bem para fazer o corte E o Juiz falou Se jogou meu filho Se levanta aí Não tem conversa não Foi bem para fazer o corte Mas a vantagem foi correta? Foi correta Mas você tem que depois da bola parada Dar o cartão O jogador que agarrou O Juiz ignorou Tentou bater para o gol Não pegou legal Você vai revendo o lance aí Futebol na Globo Aqui é a emoção Sadia Agora com 30% Menos sódio Abita Fim Um jogo eletrizante Uma grande vitória Já acabou vencendo Futebol na Globo Volta no próximo domingo 5 da tarde Pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui na sequência Profissão repórter Jornal da Globo Placarda rodada Com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é a emoção Sebastião Narrações Fazendo sua diversão E aí E aí E aí Tchau, tchau.